E se liga, sou a galera aqui, quem fala é o Leoncio, estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês aqui mais notícias e novidades sobre o mundo de Fortnite e dicas para ajudar você em sua gameplay também. E hoje aqui eu vim trazer uma dica muito interessante para vocês que estão com dificuldade em saber como se movimentar atualmente no mapa do jogo. O que acontece? Recentemente quando virou a temporada foram retirados todos os turbilhões de ar do jogo e isso está dificultando para que muitas pessoas se locomovam no jogo e isso está muito difícil para as pessoas se moverem, muitas pessoas estão começando a morrer para safe porque não estão acostumadas a se moverem tão devagar no jogo com tão poucos veículos. Ou seja, o que acontece é que o The Baller foi removido, um dos veículos aí do jogo, o ATK que já foi removido algumas temporadas atrás, que é o carrinho de golfe, também o carrinho de compras de supermercado e por aí vai. Também o Quadja Jato também foi removido e o único veículo que temos no jogo agora é o Driftboard e o Robô Bruto. Então, nós temos muito poucos veículos e hoje eu vim aqui para trazer para vocês sem nenhuma enrolação e explicar como que vocês podem fazer para se mover de uma maneira mais rápida no jogo, certo? Então vamos para o vídeo aqui sem nenhuma enrolação. Antes de tudo, eu queria mostrar para vocês a loja de itens de hoje aqui. É essa loja que vocês estão vendo, ela é muito legal. Um negócio interessante aqui é um novo item na Vibe. Então, sem nenhuma enrolação, vamos para o vídeo. Então, eu já estou aqui no mapa para mostrar para vocês. Mas antes de tudo, eu peço para que você se inscreva, se você não for inscrito, se você é novo aqui, se inscreve. Ative o sininho das notificações para eu não perder nenhum vídeo. Como você está ouvindo aí, o sininho está tocando, você tem que ativar o sininho das notificações. Deixar aquele like maroto aí também e deixar aquele comentário para a gente aí. Não se esqueça de me apoiar na loja de itens. Mas como vocês viram, a loja de itens, ela está maneira. E se você quer saber como ganhar um passe de batalha, assista até o final do vídeo. Tá, vamos seguir aqui. Para vocês que caem nesse lado do mapa aqui, no Parque Gradável, pode ser bem útil para vocês aqui. Uma coisa bem interessante. Aqui no Parque Gradável, temos algumas maneiras de movimentação. Dentre elas, nós temos aqui algumas ziplines, ou seja, tivalesas aqui em volta do Parque Gradável. Isso pode facilitar para vocês que caem mais para esse lado, se mover através das tivalesas e seguir para a safe. Olha só que interessante. Várias tivalesas aqui. Também, em volta do Durbug aqui, como vocês estão vendo, temos fendas agora novamente. Não tantas quanto antigamente, mas temos algumas. Então, isso aqui também vai te ajudar bastante a se mover no jogo. Se você quer mais para esse lado do mapa aqui, perto de cruzamento da sucata, algo que pode ser bem útil para vocês é andar daqui de cruzamento, supondo que você caiu aqui em cruzamento, andar até aqui mais ou menos, e você terá alguns driftboards para pegar. Aqui a gente está vendo aqui que já não tem nenhum aqui, talvez seja um bug no replay, mas aqui geralmente tem driftboards para você pegar também. Tanto aqui, quanto também, num posto avançado. Não é certo de que sempre vai ter, mas 80% de chances de ter aqui, isso aqui é um valor que eu estou estipulando que seja. Então, 80% de chances aqui de ter um driftboard aqui no posto avançado. É, renderizou agora aqui no replay. Se você cai mais para o lado de Torres Tortas, uma dica atual, isso aqui não vai durar muito tempo, são os turbilhões de ar que ainda tem aqui em Torres Neo. Só que eles não vão permanecer por muito tempo, porque como vocês já sabem, a cidade vai ser modificada. Então, ela vai voltar aí no cenário de Velho Oeste, ou seja, vai ser a antiga Torres Tortas, vai se chamar agora Cidade Torta, e não vai ter mais esses turbilhões de vento. E tanto em Torres Tortas, como em Super Shopping, que agora, que um dia já foi Via do Varejo, também vai voltar a ser Via do Varejo. Então, vai deixar de ser Super Shopping, e também não vai ter o turbilhão de ar. Então, o turbilhão de ar não é uma opção aqui de movimentação, porque ele vai sair do jogo completamente. Por enquanto, só tem nessas duas cidades, mas em breve ele vai estar saindo. Agora, se você está aqui em volta, perto aqui de Parque Gadável, o Bloco, e a safe fecha lá mais para Paraíso das Palmeiras, ou Depósito Empoeirado, uma opção nova, que poucas pessoas sabem, nem todo mundo se tocou disso ainda, é que esse núcleo no centro do Lago do Saque, você pode usar ele como uma grande fenda no ar. É, sim, se você pular aqui, exatamente nele, ele vai abrir uma fenda aqui em cima, e você vai poder seguir para a direção que você quiser. E é uma fenda ilimitada aqui, ou seja, nunca vai fechar. Isso é bem útil também. Aqui perto de Torres Tortas também, temos esse trailer aqui, com aquele reboque. Geralmente, nesse reboque, ficava aqui o Quad de Jato, porém, perto desses trailers, costumam ter também Drift Bordes. Então, se você estiver perto de Torres Tortas e precisar ir embora muito rápido daqui, o Drift Bordes é uma solução que você vai pegar ele aqui, e pode ir para qualquer lugar do mapa também. Perto daqui também, de Torres Nel, temos aqui algumas ziplines, porque entramos aqui na zona de neve, que é a zona que mais tem ziplines do jogo. Então, para todo lugar que você for aqui, basicamente, você vai ter zipline aí para você se mover pelo mapa. Porém, isso não é garantia que fique por muito tempo, porque como vocês sabem, algumas zonas vão estar voltando no tempo. E aqui, o Bosque Gordoso provavelmente também vai estar, e talvez essa zipline aí nem sirva mais. Mas como vocês podem ver, tem zipline para todos os lugares, basicamente. Dessa montanha para aquela, tem duas. Ali embaixo tem mais uma, para aquele lado. Para cá tem mais uma, mais duas, e por aí vai. Esse lado é repleto de ziplines. Além de ter aqui, o hangar dos galpões gelados, que ainda não renderizou também. Que também costuma ter driftboards, agora que o The Baller saiu. Essas cabanas também, perto aqui dos galpões gelados, aqui no bioma de neve, também costumam ter driftboards. Então, driftboard, atualmente, é o veículo aí, mais versátil que você pode usar. Porém, como nós vimos aí no trailer de apresentação dessa temporada, provavelmente, o carrinho de compras também vai estar voltando para o jogo. Olha, para vocês que caem aqui mais no bioma desértico, aqui perto de Paraíso das Palmeiras, e estão se perguntando como se locomover por aqui de maneira mais rápida, eu vou explicar para vocês. Por aqui não costuma ter fendas, nem nada do tipo, muito menos veículos também. Então, qual a melhor forma de você se mover por aqui? Vou explicar para vocês. Nesse bioma desértico, a gente tem aqui cactos e várias outras coisas. E sempre perto desses cactos, nós vemos um item consumível chamado pimenta. Essa pimenta aumenta a sua velocidade em um determinado ponto de limite aí. Então, você vai correr muito mais rápido se você pegar elas. Então, elas ficam sempre perto de cactos e outros tipos de árvores aqui. Então, geralmente, por aqui tem pimentas. Aqui embaixo tem. Aqui embaixo, além disso, também tem uma zipline. Olha, que vai mandar para cá, para cá, para cá. Então, se você cair mais aqui no fundo, você também consegue se mover de forma razoável também. Por aqui também costuma ter pimentas. Geralmente, em todos os lugares aqui que tem cactos também. Aqui, em Paraíso das Palmeiras, nós não temos muitas formas de se mover. Por quê? Aqui na frente, por exemplo, perto dessa carruagem, costuma ter algumas fendas às vezes. Nem sempre tem também. Mas, assim como a gente está vendo aqui no replay, não tem nenhuma fenda agora. Mas, geralmente, costuma ter fendas aqui e elas também podem te ajudar a se mover pelo mapa. Você entra dentro de uma fenda e pode seguir o seu caminho aqui em paz. Agora, para vocês que caem aqui mais perto de cabanas solitárias, também tem uma maneira legal de se mover por aqui. Por aqui tem bastante ziplines, como vocês podem ver. Tem aqui, levando para lá, aqui, 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 todos os lugares aqui. Mas, para esse lado aqui de cabanas e degraus divinos, como vocês podem ver, tem ziplines. São esses fios que vocês estão vendo aí no fundo. Sim, olha só. Eles cruzam, basicamente, um mapa inteiro com essas ziplines aqui. Então, é uma forma bem ágil de você se mover. Além de que, ali em cima, perto também da cabana solitária, nós temos aqui esse posto avançado, que costuma ter driftboard também, para você se locomover. Eles ficam aqui na frente aqui. Não estão aparecendo agora no modo replay, mas eles costumam ficar bem aqui. Então, isso ajuda bastante para vocês se moverem também. Se vocês quiserem, vocês também podem pegar uma zipline para cá, subir o antigo vulcão e pegar aqui esse duto de vento aqui, que nós vemos aqui no jogo. Desde que foi feita essa fábrica aqui para construir o Mecha, o Dogos, da temporada passada, esse lugar tem um turbilhão de vento soprando para cima. Então, ele pode te ajudar bastante para você poder se mover no mapa também. Olha só, exatamente como vocês estão vendo aí, eu soltei o replay para vocês verem. Então, você pode cair aqui, se impulsionar para cima e seguir o seu curso também. Aqui, nesses pequenos galpões também, atrás aqui do vulcão, do antigo vulcão, temos aqui também uns galpões em que pode sim ter driftboards também. Eles também vão te ajudar bastante aqui. Aqui na frente, nessas outras bases avançadas aqui, nós temos aqui mais ziplines também para te ajudar a se mover no mapa. Sim, nessa temporada, eles adicionaram bastante ziplines que eles tinham removido nas temporadas anteriores. Na primeira temporada que eles colocaram ziplines, tinha bastante e depois eles removeram alguns na temporada seguinte. Porque já tinha bastante coisas, tipo os respiradores vulcânicos, então já ajudava bastante, não precisava tanto de ziplines assim. Então, eles removeram muitas ziplines. Agora, como eles removeram bastante veículos, eles adicionaram ziplines de volta ao jogo. Bastante ziplines de volta aí para vocês. Então, essas foram minhas dicas aqui, mais ou menos, de como você pode se movimentar no mapa pela temporada 10 ou temporada X. É, são dicas bem simples, mas que alguns youtubers não falam, ou outros criadores de jogos não falam para vocês. E vocês poderiam estar, vocês que não tem muita noção de jogo, ou estão começando agora, ou coisas do tipo, não sabem onde fica as localizações de algumas coisas no mapa. Então, isso pode facilitar muito a sua vida e te ajudar a se mover pelo jogo, certo? Outra forma também de se mover aí vai ser os novos veículos aí. O Brutus, que além de ser uma máquina de guerra, é um veículo também. E ele vai te ajudar bastante, porque o que acontece? O Brutus, apesar de ter uma movimentação devagar, ainda tem uma movimentação mais rápida do que a sua movimentação normal. Você pode dar um impulso para cima e depois um dash para frente. E você vai poder ir muito longe com ele também. Além dele ser uma máquina de guerra excelente, que provavelmente vai ser nerfada nas próximas atualizações. Além disso, como nós vimos no trailer que saiu da temporada, nós vimos lá os carrinhos de compra. Então, provavelmente eles também vão estar voltando ao jogo, certo? Então, é mais ou menos isso. E agora, para você que assistiu até o final, eu quero falar para vocês como você pode ganhar um passe de batalha aqui, inteiramente grátis aqui pelo canal Senhor Leôncio. Como é que vai funcionar isso? Dessa vez, não vai ser um sorteio para apoiadores. Não, não vai ser. Você não precisa ser um apoiador agora. Se você quiser apoiar a gente, a gente fica feliz, porque isso ajuda bastante o canal. E eu posso fazer mais coisas do tipo para vocês. Eu posso fazer mais vezes isso com vocês apoiando. Mas, esse sorteio vai ser no geral para todo mundo. E como ele vai funcionar? Prestem bem atenção agora. Você vai precisar estar me seguindo em todas as redes sociais. Sim, em todas. Você tem que me seguir em todas as redes sociais. Arroba Senhor Leôncio, você me conta em todas. Você precisa me mandar um print do sino das notificações do canal ativado. E você pode me mandar em qualquer uma dessas redes sociais. Você vai colocar em qualquer uma dessas redes sociais. Vai me marcar. Se você colocar no Twitter, você me marca. Se você botar no Instagram, você me marca. Arroba Senhor Leôncio, como eu acabei de dizer. E vai colocar a hashtag ApoioLeôncio. E também a hashtag Passe de Batalha. Você vai estar concorrendo aí a um passe de batalha que eu vou sortear no dia 15. Ou seja, daqui a basicamente 11 dias aí eu vou estar sorteando um passe de batalha. Então, não é tarde para você que não tem um passe ou algo do tipo. Que quer começar. A sua oportunidade é agora. É só você se inscrever aqui no canal. Ativar o sino das notificações bem simples. Mandar um print para mim do sino das notificações ativado. E me seguir em todas as redes sociais. Bem fácil mesmo. Eu vou saber quem vai seguir. Quem vai me mandar as regras todas bonitinhas. Eu vou conferir os vencedores. E a palavra-chave de hoje para quem está aqui até agora. Vai ser passe de batalha. E eu quero saber aqui quem chegou até o final. Com a nossa palavra-chave passe de batalha. Sobe quem chegou até o final do vídeo aqui, certo? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu fui, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho